No segmento de Arrancadas, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro que aconteceu no Veloparque. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável e Flash Power Energy Drink. Fim de semana agitado na Arrancada Nacional, o Veloparque na cidade gaúcha de Nova Santa Rita foi sede da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Arrancada 2010. A prova contou com a participação de 105 pilotos de todo o país, além de dois representantes da Argentina. As principais novidades da temporada ficam por conta das mudanças de regulamento, que criam a categoria XTM e o sistema de eliminatórias. O novo regulamento de 2010, na modalidade, ele foi desenvolvido de uma forma que hoje todas as equipes estão tendo que se readequar ao regulamento devido ao sistema mata-mata. Por quê? Porque os carros têm que ser hoje mais resistentes e chegar nas fases eliminatórias, na verdade. O que nós pretendemos na Arrancada é cada vez diminuir o número de categorias. Não interessa para a Arrancada uma categoria onde andam apenas dois, três carros. Já o nosso código do automobilismo diz que o mínimo por categoria são seis carros. Então todo o nosso sistema hoje é voltado a isso. Nós queremos cada vez mais ter mais competidores por categoria. Então a Xtreme é uma categoria que pode andar praticamente qualquer carro. Um dos destaques da etapa foi a participação de crianças pilotando na categoria Dragster Junior. Foram seis participantes de 7 a 13 anos. Está muito legal, é porque é um jogo de velocidade. Você tem que prestar muita atenção, ver se você sai direito, se não sai. Então é legal. Os Dragsters Top Alcool de Sidney Grandão Frigo e Alejandro Sanches deram um show à parte, com velocidades superiores a 350 km por hora. A categoria Pro Mod também contagiou o público. A caravan preta de Luiz Fernando Amanajás e a Bel Air Nomad de Henrique Porte travaram um grandioso duelo na puxada final. E o Macapaense levou a melhor. Competir é bom, melhor ainda quando a gente consegue o sucesso total da primeira colocação e batendo recorde. Qual foi o concorrente que tu acha que incomodou mais ali? O Opala, preparado pelo Gandolfo lá, do Luiz, é um Opala muito bom, virou 8 e 0. Era aquela briga, ele 8 e 0,93, eu 8 e 0,65 e vai ser assim. Concorrência forte, tem um ótimo piloto e um ótimo preparador. Mas também aqui tem um preparador muito bom e a gente conhece um pouco o carro e a gente vai ficar continuando nessa briga aí. Outro grande vitorioso da noite foi o paulista Sandro Bruno, na estreante categoria XTM. Com seu Fusca Vermelho, o piloto bateu o próprio recorde 3 vezes. E ainda levou o troféu de primeiro lugar da categoria. Agora, como na Xtreme, o farol é aquele pró, que ele alinha no stage, no pré-stage, stage e depois ele desce de uma vez. Então, eu já vim treinando nesse farol e eu me dei muito bem, aonde eu consegui ganhar dos meus adversários. O Campeonato Brasileiro de Arrancada é a primeira competição da modalidade no Brasil, após 20 anos de disputas regionais. A prova foi supervisionada e dirigida pela Confederação Brasileira de Automobilismo e Federação Gaúcha de Automobilismo. A competição é dividida em seis etapas. A relação completa dos vencedores das 13 categorias está disponível no site do VeloFarque. Arrancadas é um apoio FuelTech, injeção eletrônica programável e Flash Power Energy Drink. E o vencedor da promoção em margem da semana foi Leucádio Rocha. O Leucádio mandou essas fotos dele com a Mariana da Silva, em Daytona, no começo da temporada de 2010. Valeu, Leucádio! Continuem participando da nossa promoção Imagem da Semana. Basta enviar um vídeo ou foto para a imagem arroba curva do S.com e você vai estar concorrendo a um brinde especial do Curva do S. A quarta etapa da Copa Chevrolet Montana foi realizada em Ribeirão Preto, no circuito de rua. É a segunda vez que a Stock Car Brasileira corre em circuitos de rua. Vamos escutar a opinião de pilotos, organizadores e do público, para saber o que eles acharam dessa prova. Como torcedor, eu acho que a corrida de rua é muito emocionante, né? Tanto que tem poucas ultrapassagens, mas tem muito toque, tem raspa no muro, é bem veloz, né? Então, eu acho que o pessoal que assiste a corrida de rua não está acostumado com essa emoção, onde eles estão acostumados a passar, né? Então, é uma emoção muito grande também de estar participando. É a minha primeira corrida no Brasil, em corrida de rua. Eu estou muito feliz, estou muito contente. Põe o público muito perto da gente, piloto. Isso é muito legal para a categoria, para a gente, piloto, para a questão de patrocínio e de tudo. Então, eu acho que a ideia é boa, válida. Como piloto, claro que é mais difícil andar de rua assim. Exige muito mais técnica, está mais focado, concentrado. E é difícil porque não admite erros. E no nosso esporte, a gente, por mais que a gente arrisque, às vezes, pouco nas corridas, cometemos erros. E aqui são imperdoáveis. Pequenos erros, perde-se a corrida. Então, eu prefiro andar em circuito normal. Mas, é legal andar de rua também. Como espectador, eu gostaria muito de assistir uma corrida de rua. Em função que eu acho que todo o público gosta, que é batidas, aquela coisa mais emocionante. O calor mais, os carros estão mais próximos. Você mais próximo da pista. Aquele ronco dos motores, que geralmente na rua tem muro. E eu acho que o ronco dos carros fica mais forte. Eu acho que seria muito legal. A importância para estocar do circuito de rua é muito grande. A gente consegue chegar em locais que a gente não conseguia antes. Quer dizer, em locais onde não tem autódromo. A gente conseguiu chegar no Nordeste, que a gente nunca teve etapa antes. Conseguimos estar no interior de São Paulo, que era um mercado super importante. Então, você estar em circuito de rua é uma maneira muito, muito interessante de a gente conseguir atingir esses mercados novos para estocar. E qual é a resposta das equipes e pilotos a respeito da corrida aqui e da receptividade do público? Todas as equipes e pilotos gostaram bastante. A gente não viu nenhuma crítica com relação ao circuito de nenhum piloto. Eles gostaram bastante de dirigir nesse circuito. Ele é bem seletivo. Como todo circuito de rua é apertado. As ultrapassagens devem ser um pouco mais difíceis que no circuito normal. Mas é assim em circuito de rua. Não tem como ser diferente. Eu que sempre gostei de automobilismo, já tive a oportunidade de assistir fora daqui de Ribeirão. Ter aqui em Ribeirão é um prazer imenso, uma alegria maravilhosa. A estrutura surpreendeu muito boa. A estrutura realmente, a segurança, a organização. Está de parabéns Ribeirão Preto. Eu que sou daqui fico muito orgulhoso da cidade e da nossa prefeitura aqui. É uma emoção muito grande e mostra a importância aqui da nossa região de Ribeirão Preto. E acredito que toda a cidade de Ribeirão Preto e toda a região está muito feliz e de ter um evento de tamanha importância como a Stock Car, que cada vez mais mostra a importância da nossa macro região na economia nacional. É muito bom, uma expectativa imensa, primeira vez. Espero vir, vir não, mas participar de outras corridas. A gente até esperava que viesse a Indy para cá e tal, mas veio a Stock Car, que já é um incentivo muito bom para o pessoal. A gente está gostando, a gente veio de fora, de São José do Rio Preto, para assistir a corrida aqui. Logo após o intervalo, Laura Medeiros volta com o Correio da Semana. Correio da Semana.